MÚSICA No Centro Ciência Viva de Lagos, fazer férias científicas pode ser tão divertido como passar um dia na praia. Que o digam as crianças, conhecem o centro como ninguém e até poderiam ser minitores, ou seja, monitores de palma e meio. Têm na ponta da língua os módulos que mais gostam e também a história que faz deste centro o local ideal para saber mais sobre os descobrimentos e os navegadores portugueses. Neste centro é possível jogar à descoberta da Índia, montar faróis e brincar em submarinos. Mas os visitantes também podem experimentar remar numa galé, para sentir o esforço que o marinheiro da altura tinha de fazer, ou aproveitar os jardins de ciência com vista privilegiada para a zona ribarinha. Há uma caravela e um tesouro para explorar. No lago tira-se água com o parafuso de arquimedes e barcos à vela navegam com a ajuda de uma turbina. Os jardins fazem parte de um antigo solar setecentista de traça pombalina, que foi um legado da família Fogaça, muito conhecida na cidade de Lagos. Foi transformado num dos centros da rede de Ciência Viva numa iniciativa da Universidade do Algarve, da Ciência Viva e da Câmara Municipal de Lagos. Entre os turistas que estão de passagem pela cidade e as famílias que procuram alternativas culturais e científicas, é visitado anualmente por 13 mil pessoas, mas envolve muitas mais nas atividades que promove fora de portas.